A qualquer momento vocês podem interromper a exposição e eu vou advertir vocês, é uma aula de leitura compartilhada. Então, assim, eu vou ler alguns fragmentos do texto conforme eu preparei para vocês, né? E a partir daí a gente faz as nossas discussões. Mas eu não tenho pretensão de finalizar esse texto hoje. Ele é muito denso, apesar de pequeno, né? Então é possível que a gente caminhe ainda muito nele amanhã, tá bom? Então, o nome da obra é A Sombra das Maiorias Silenciosas. As Maiorias Silenciosas realmente são sombras e a gente vai entender um pouquinho por quê. Eu sei que nem todos conseguiram ler o texto, isso é normal, né? Mas eu só ressalto que a compreensão de vocês, ela se amplifica à medida que vocês leem os textos antes das aulas. Essa é a minha metodologia e a minha proposta, né? Então, muito prazer. Esse é Jean Braudelat, um francês que foi o primeiro da sua família a cursar faculdade, como muitos de vocês, talvez, e que enfrentou uma época conturbada, que foi a época de 1930. Sociólogo, poeta e fotógrafo. Inclusive, tem um documentário em francês, né? Alguns devem dominar o francês, sobre ele no YouTube, tá? Então, quem quiser conferir lá, por favor, confira. Eu começo, então, com uma... Já que ele é poeta, né? Eu não poderia deixar de citar um outro poeta, um poeta brasileiro, que é o Ariano Soassuna, não sei quantos conhecem, e que vai dizer que quem gosta de ler não morre só, né? Eu acho bastante interessante a gente pensar que a questão da leitura, ela é uma questão que alimenta, não só a alma, né? Mas que alimenta os nossos momentos de solidão. Em geral, eu trabalho muito durante a semana para eu ter o final de semana livre, para eu sentar e ler os livros que eu tenho lido, né? Particularmente, eu tenho lido dois livros muito bons esse mês, um do Camus e o outro do Kafka. São livros excelentes que eu tenho lido e as leituras são boas companhias. Então, por isso que eu trago essa afirmativa. E, acredito que vocês já perceberam, eu também já falei isso algumas vezes, a minha metodologia, ela tem como objetivo principal levar vocês a gostarem de ler, né? Gostar de ler no sentido de... Não sei, talvez no sentido de despertar algumas situações, algumas realidades dentro de vocês, que vocês depois vão poder levar para o campo jurídico, né? Então, a primeira ideia do texto é de que as massas são atrasadas e elas não são atrasadas aleatoriamente, elas são atrasadas por correntes e fluxos. O texto vai dizer que todo o confuso amontoado social se move em torno desse referente esponjoso, dessa realidade ao mesmo tempo opaca e translúcida, desse nada. E a palavra nada, ela tem um significado todo especial no texto do Baldrilar. Ou seja, as massas. O que são as massas se nós pudéssemos perguntar de uma maneira clara e objetiva? As massas são o nada. Totalmente o nada. e aí eu acho que a primeira pergunta que surge para vocês é essa, quando lê o texto, né? Quem lê o texto? Professor, mas eu sou massa? Eu sou nada? E aí eu digo para vocês, todos nós somos massa, todos nós somos nada, né? Eu não sei quem é que assistiu um vídeo que está no... Eu vi no Instagram esse vídeo, que é no videozinho de um programa que o Leandro Carnal está fazendo, não sei em que canal que é, enfim. Mas aí ele falando assim, como a minha vida é difícil, vejam como a minha vida é difícil, né? Então ele, um grande intelectual brasileiro e tal, renomado, palestra, não sei o quê, e no meio de um programa que é uma zona, né? Literalmente. Então, todos nós somos massa, todos nós, né? Até quem controla o capitalismo a certa medida é massa, tá? Então, bola de cristal das estatísticas, elas são atravessadas por correntes e fluxos, como diz a nossa frase inicial. A semelhança da matéria dos elementos naturais, pelo menos é assim que elas nos são apresentadas. Elas podem ser magnetizadas, ou seja, as massas são magnetizadas para atrair mais massa. As pessoas que não conseguem refletir sobre a sua situação atual, sobre onde estão, sobre como estão, elas só servem para uma coisa, para atrair mais massa, para atrair mais consumidores, se a lógica capitalista foi essa, floresta, ou para atrair mais eleitores, se a lógica capitalista floresta. O social rodeia como uma eletricidade estática, ou seja, atraindo esses elementos. Mas a maior parte do tempo se comportam precisamente como massa, ou seja, como nada. O que se quer dizer que elas absorvem toda a eletricidade social, do político e as neutralizam. Então, aqui uma coisa importante que vocês vão perceber no texto é o seguinte, nós estamos vivendo o fim da era política, e estamos vivendo o apogeu definitivo, supremo e despótico do capitalismo. Então, se no texto anterior nós discutíamos o capitalismo tardio da América Latina, esse capitalismo tardio da América Latina, ele tem por um dos motivos em ser tardio justamente o fato de que a política na América Latina ainda atrapalha muito o desenvolvimento do capitalismo. Então, não são boas as condutas do político, nem boas as condutas do social, nossas condutas, nem boas as condutas do sentido geral, as condutas não são boas. O ser humano é um ser cada vez mais descartável, descartável. Eu gostaria de saber entre vocês quem já tomou a vacina do coronavírus. Quem já tomou? Acho que ninguém, né? Ninguém tomou, nem vai tomar. Uai, a Laís não tomou? A não ser em 2025, 2030, quando der certo vocês vão tomar e eu vou tomar também, entendeu? Mas aqui na minha cidade falou que em julho vai ser as pessoas de 18, acho que em julho até 25. Nunca! 18, com 10% da população vacinada? eu acho difícil. Eu acho difícil, hein? Eu acho difícil. Nós demoramos quatro meses para atingir 10%. Quatro meses, né? Então, é necessário pensar nisso. Pensar nisso. Nós somos cada vez mais desnecessários. Ô, professor! Oi! Então, a gente vai ficar os cinco anos do curso sendo online? Eu não posso afirmar nem negar isso. Eu não posso pensar mesmo. Mas eu posso te perguntar alguma coisa. Você votou no Bolsonaro? Sim. Então, pergunta para ele. Aí, professor, você está me tirando eu também? Eu não tenho ele. Mas eu sabia que o senhor ia perguntar isso. Porque eu sei que o senhor não é a favor do governo dele. Ai, Sara, eu não podia perder a piada. não podia. Comigo podia sim, tá? Podia não, Sara. Não podia, Sara. Dessa faculdade. Sara, eu já te considero amiga. Eu também. não podia perder a piada. Eu não podia perder a piada. A gente perde o amigo, mas não a piada. Exatamente. Era isso que eu estava pensando. Perde o amigo, mas não perde a piada. Então, né? Vou te desculpar dessa vez. Gente, as piadas, elas têm um propósito claro, que é oxigenar o nosso cérebro nessa chatice dessa aula. tudo atravessa as massas, tudo as magnetiza, mas nelas se dilui, deixar trás. O texto é muito rico, o texto é muito denso de informação. E, na realidade, o apelo das massas sempre foi sem resposta. ou seja, Sarah, não adianta gritar, espernear, falar eu quero vacina, ir para a rua, hashtag fora vacina, não adianta, não vai ser vacinada. Não vai ser vacinada. Oi. Professor, mas aí, eu também te pergunto, o senhor acha que se o governo fosse outro, a gente também não seria vacinado em 2025? Sarah, eu vou te falar um negócio muito sério. Muito sério. Eu vou olhar para a câmera. para você saber que eu estou falando com você agora. Eu nunca votei em governo de esquerda. Nem no Enés eu não votei. Não votei no Lula, não votei na Dilma, não votei em ninguém. Mas eu tenho certeza que com roubo ou sem roubo, se o Lula estivesse em poder, 70% já estaria vacinado. E eu não votei e eu não voto em esquerda. que quer deixar isso claro. Eu não tenho dúvida e eu tenho certeza, Sarah, que você não ouviu isso só de mim, correto? Não, não ouviu só do senhor, não. Quer dizer, professor, infelizmente, a verdade tem que ser dita. todas as pessoas que votaram no Bolsonaro é uma minoria que diz que gosta do governo dele, que aplaude ele. Aí já tem os que não votaram que já tem um motivo já para... Já que não votaram é porque não gostam do tipo de política deles. Justamente. eu acredito que ele não ganha mais nem para deputado, infelizmente. Por mais que eu também ache que... Claro que a gente sempre espera muito de todo mundo. Mesmo que eu ache que ele não está sendo tão bom quanto eu achei quando eu votei nele. A grande questão não reside em votar em A ou em B. Eu acho que esse texto ele tem que abrir definitivamente a nossa mente para isso. Não é votar em A ou B a questão. A questão é que a massa votando em A ou votando em B ela continua sendo uma massa silenciosa. Professor, uma dúvida. uma dúvida não do meu ponto de vista. Quando a gente vota a gente não vota com o pensamento de votar em esquerda e em direita. Eu, por exemplo, estou falando de mim. Eu voto em uma pessoa. Eu não lembro que ela é esquerda ou ela é direita. Eu não sei se eu dei conta de te explicar o meu pensamento. Mas é tipo isso. Eu voto naquela pessoa. Você acredita que aquela pessoa é melhor para o país, para o estado, para o município e assim por diante. Não é isso? Sim, isso. A maioria faz isso. E é por isso que o texto vai dizer que nós estamos diante do fim da era política. é justamente por isso que nós estamos diante do fim da era política. Entendeu? Porque a política está atrapalhando, principalmente na América Latina, o desenvolvimento do capitalismo e com ela o povo, a massa. Então, as massas não irradiam. Ao contrário, elas absorvem a irradiação das constelações periféricas do estado, da história, da cultura, do sentido. Elas são a inércia, a força da inércia, a força do neutro. Elas existem para que? Elas existem para ser manipuladas. é para isso que as massas existem. É nesse sentido que a massa é caracterizada da nossa, é característica da nossa modernidade. Na qualidade de fenômeno altamente implosivo, implosivo, irredutível a qualquer prática e teoria tradicional. Então, quando você vota em A por isso, ou quando você vota em B por aquilo, seja votando em A, seja votando em B, você simplesmente está fazendo aquilo que te é silenciosamente ordenado a fazer. Então, é importante perceber isso também. As massas, portanto, elas flutuam na passividade, na representação imaginária, as massas flutuam em algum ponto da passividade e a espontaneidade selvagem, mas sempre como uma energia potencial, ou seja, existe uma energia na massa e essa energia tem que ser cada vez mais aproveitada. Pergunta para vocês, como é que a massa hoje é aproveitada? Em qual condição ela está de aproveitamento hoje? alguém saberia dizer? A massa hoje é consumidora, Sara. A energia da massa hoje ela é utilizada para o consumo. então, se eu estou pagando bolsa família ou se eu estou pagando auxílio emergencial para o capitalismo, tanto faz. O que importa é que o mercado vai ser estimulado. É isso que importa. Se a massa come, se a massa não come, se a massa tem vacina, se não tem vacina, isso, absolutamente não. Professor, por que que a gente tem que pagar a conta de quem? Não, eu sou tão contra isso, a gente não tem nada a ver com quem não tem emprego. Se a gente tem um emprego é porque a gente correu atrás e conseguiu. Nossa, mas o pensamento egoísta. a gente vive um sistema capitalista onde a gente muitas pessoas vivem em miséria porque alguns tem muitos e outros tem pouco demais. Não são todas as oportunidades, sabe? Não é todo mundo que pode estudar, não é todo mundo que sabe, tem todas, todas, todas as oportunidades. A gente, em parte, em média, a gente pode, assim, sabe, ir para uma escola, a gente pode ter uma boa situação de ensino, a gente pode chegar e se reconstituir. Eu decordo quando um trabalhador do mundo. A gente vive em privilégio, entendeu? E é importante reconhecer os nossos privilégios. Se você se considera privilégioada, eu não sou. Eu acho muito difícil trabalhar e o imposto que venda de comer pela fernse, por exemplo, sabe? Isso é injusto, é desleal. Cara, você acha que você não vive em privilégio, mas a pessoa que vive na rua sentada no chão sem ter o que comer acha que você vive em privilégio. Pois é, aí o que acontece, Ana? Eu entendi o seu posicionamento. Ele me acha privilegiada, mas eu não acho que isso é justo, você entendeu? É o meu ponto de vista, eu não acho justo a pessoa olhar a outra e achar que não foi merecimento. Sarah, você veio de uma família pobre? Eu me considero pobre, porque meus pais nunca tiveram vida luxuosa, nunca tivemos, nunca vivemos por meio de, como que eu posso explicar? nunca teve um parente rico que morreu, que a gente herdou. Seus pais são trabalhadores ou empresários? Entende? Tudo que o meu pai e a minha mãe têm é dos braços. Trabalhadores ou empresários? Então, o que acontece? Trabalhadores ou empresários? Meu pai, ele tem uma empresa hoje, depois de trabalhar até quase morrer. Então, tipo assim, as pessoas não veem, não enxergam de onde as outras vieram. Elas só enxergam. Os seus pais, eles foram trabalhadores e eles não foram privilegiados, mas você por ter nascido na família que nasceu, é, entendeu? A gente não está falando sobre os seus pais, estamos falando sobre, sabe? O professor que me perguntou, tipo, por exemplo, o senhor pode falar que o meu pai e a minha mãe não foram privilegiados, porque, por exemplo, a minha mãe, ela só terminou o ensino dela mais tarde, o meu pai também, só conseguiram fazer faculdade depois de mais velhos, isso não aconteceu comigo, entendeu? Os meus pais não foram privilegiados. O meu pai, o meu pai era analfabeto até esses dias, você tem uma ideia? Que privilégio que é esse? Eu, eu, eu nunca estudei em escola particular, a vida inteira, em escola pública, comecei a trabalhar desde novinha, porque eu queria ter minhas coisas, hoje meu pai e minha mãe tinham uma vida razoavelmente legal, porque eles correram atrás, e aí o que que acontece? Se um dia eu tiver uma vida boa, as pessoas vão julgar a minha filha por ser privilegiada? Eu discordo muito do pensamento. sobre isso, Israel. Sou filho de professor. Gente, eu não tenho medo nenhum dessas discussões, e esse texto, ele tem, não só como objetivo, mas ele em si, ele traz essas discussões, tá? Não estou preocupado com elas, tá bom? Não, professora, a gente, a gente não, Ana Luísa, se eu suei mal, eu acho muito engraçado a gente aqui trocando ideia e o professor olhando para a tela. Mas assim, eu falo demais mesmo, vocês me perdoam, eu falo mais que eu vou. Sara, eu concordo com a Ana Luísa, o seu pensamento foi egoísta. Eu também concordo com a Ana Luísa. Sabe por que que foi, Sara? O que aconteceu, Luísa? Eu perdi. Quando a gente lê esse texto, depois você vê o vídeo, quando a gente lê esse texto até o final, a gente entende uma coisa muito importante, a massa não pensa, as pessoas não pensam, as pessoas agem, elas procuram um trabalho para sobreviver e não para se realizar, elas assistem um filme para fugir da realidade e não para aprender. Elas vão à escola para tirar a nota e pegar um diploma e não para adquirir conhecimento. A massa é assim. A maioria das pessoas é assim. A maioria das pessoas não consegue distinguir entre o que elas são e o que elas não são. O que elas podem e o que elas não podem. É por isso que alta ajuda e motivação fazem tanto sucesso, porque as pessoas não sabem nem para onde elas estão indo. as pessoas não sabem nem quem elas estão votando. Surge um cara e do nada vai nas igrejas evangélicas todas, eu vou falar igual o goiano, quando é fé, o cara mata o enteado dele no quarto. Não sei se foi, se não foi, enfim, tudo indica que foi. E é um herói, defensor da família, defensor disso, e todo mundo acredita. O problema não é o cara ser bandido ou assassino, parecida. O problema é todo mundo acreditar nisso, todo mundo acreditar numa onda mística, como vai dizer o texto mais adiante. Força de absorção e de neutralização, não vou sair da terceira página desse texto, desde já superior a todas as que exercem sobre elas. força de inércia, ou seja, de manter a massa parada, a massa imobilizada, a massa manipulável, como disse mais cedo, assar a massa de manobra. Figura inaceitável, ininteligível, trata-se ainda de um processo base de todos os sistemas de significações. O vácuo social é atravessado por produtos e acumulação. Eu não tenho dúvida nenhuma, nenhuma, de que se eu for na casa de cada um de vocês, eu vou encontrar algo que vocês acumulam sem necessidade. E se vocês vierem na minha, vocês também vão encontrar. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, porque o século XXI nos transformou em acumuladores. Acumuladores. Eu tenho... Meu pai gerou acumulador de plantinha. Não, isso é da idade. Fala, fala para o seu pai que ele é normal. Eu também já me greguei. Depois dos 40, a gente não para para pensar que uma plantinha a mais é um regador a mais. a gente não para para fazer esse calmo. A gente vai colecionando plantinhas. Cactus, eu tenho uns 200 cactos já. Ainda bem que cactos você só rega uma vez por semana. O vácuo social é atravessado por objetos intersticiais. Tem que fazer curso para falar esse nome. E acumulações cristalinas que rodopiam. Não sei se vocês se lembram, esse texto tem muito a ver com aquele vídeo que nós vimos, a servidão moderna. Aqueles verdiches, aquela religião dissidente do islamismo, aqueles religiosos rodando com aquelas parecendo saias e não sei. É uma dança macabra, dizia o vídeo. E tal é a massa, um conjunto de vácuo de partículas individuais. e aí tem um vídeo muito interessante sobre esse texto que vai dizer, então, que o individualismo é um mito. O individualismo não existe. A ideia de que nós somos seres cada vez mais isolados não existe. Nós só estamos isolados porque nós estamos pertencentes a uma tecnologia e não ao outro. E não há percepção do outro. Mas, na prática, nós necessitamos uns dos outros na essência. De resíduos sociais e impulsos indiretos. Exatamente, o universo, portanto, é uma acepção sociológica. A sociologia pode descrever a expansão social das peripécias. Ela vive apenas da hipótese positiva e definitiva. A massa não é um conceito. A massa é uma realidade. O termo massa não é um conceito, mas um motivador da demagogia política. Então, a massa na América Latina serve como demagogia política, como ideologia política, como massa de manobra política. e aí eu falo fulano não presta porque não administra, ciclano não presta porque rouba, beltrano não presta porque é elite e assim por diante. é uma noção fluida, viscosa. Uma boa sociologia procurará abarcá-la em categorias mais finas, socioprofissionais, de classe, de status, de cultura. E isso, na visão do Baldillá, é um erro. É vagando em torno dessas noções fluídas e críticas que se pode ir além da sociologia crítica inteligente. Além do que, respectivamente, se poderá observar os próprios conceitos de classe e relação social. A massa não é nada. A massa é um gado, mas um gado que não tem valor porque o gado verdadeiro que é o gado bovino, esse gado tem valor. Só que a massa não tem valor. Pode falar. Estou falando pesado, hein, isso aí. Pesado, né? Nós somos gado. Nós somos. Eu não estou me referindo à terminologia bolsonarista. Nós somos gado porque nós somos convencidos pelo açougueiro a entrarmos felizes no matadouro. é por isso que nós somos gado. A ideologia do século 21 é essa. Seja feliz no seu trabalho. Dê o máximo de si na empresa. Seja o melhor funcionário do mês e continue ganhando exatamente aquilo que você ganha. Mas dê o melhor de si. Faça o melhor de si. Seja o melhor funcionário. Mas continue ganhando aquilo que você ganha. então, meus queridos, esse texto dói. Pelo menos em mim doeu. Eu não sei em vocês. Com certeza. Querer especificar o termo massa é justamente um contrassenso. é procurar um sentido que o termo massa não tem. Ou seja, qual é o sentido de você ser massa? Nenhum. Por quê? Porque a massa não é nada. Porque nós não somos nada. Porque nós achamos que nós somos muito poderosos, muito chiques, a nossa bunda é muito gostosa, nós somos muito bonitos, nós usamos a roupa tal, a grife tal, nós não somos nada. Diz-se a massa de trabalhadores, mas a massa nunca é a de trabalhadores, nem de qualquer outro sujeito ou objeto social. As massas camponesas de outrora não eram exatamente massas. só se comportam como massa aqueles que são liberados, ou melhor, liberados de suas obrigações simbólicas. por que nós somos massa? Por que nós não reagimos? Por que nós apenas assistimos? nós nos nos tornamos espectadores da nossa própria vida? Como assim espectadores? Nós olhamos para a nossa vida, nós achamos a nossa vida linda, nós achamos a nossa vida perfeita, e enquanto nós estamos maravilhados olhando para a nossa vida, isso é o falso individualismo, você olhar somente para o seu rabo, somente no espelho, ficar com o espelho o tempo todo como se fosse narciso, e não enxergar as articulações econômicas e políticas que estão acontecendo à sua volta, e você simplesmente caindo nelas, como se fosse um idioma. e aí a música que eu pus para receber vocês foi justamente essa, muito prazer, meu nome é otário, em razão desse texto. Alguém tinha postado um comentário, deixa eu ver. Aqui em casa aparece o mar. me manda a foto depois, Bruno, no zap. Vou fazer um desafio para vocês bem interessante. Sarah, você levantou a mão, eu já te passo a palavra. Mandem fotos lá no grupo, o grupo é só nosso mesmo, ninguém vai assustar das plantas que tem na sua casa, tá? manda aí foto amanhã, por favor. Pode falar, Sarah. Professor, se somos obrigados a sempre ter o mesmo salário, porque se a gente reclamar, concorda que quem nos dá um emprego vai falar, você não quer trabalhar, tem quem queira. Como que a gente vai morrer pobre, nunca vai enriquecer? Não existe no capitalismo tardio, não existe outro lado, a não ser o lado do explorado ou do explorador. O capitalismo ainda não deu margem para termos outro lado. Para termos voz, no caso? Para assumirmos uma terceira via, uma terceira postura. Semana passada, eu fui na Americanas comprar ovos de Páscoa. Eu tenho que servir o capitalismo de alguma maneira, não adianta só ficar falando mal dele. Aí, tinha uma Kombi lá no centro, não sei quantos já viram essa Kombi, com os hippies vendendo colares, brintos, aquelas coisas que eles fazem de lixo, basicamente. Você olha para aquilo ali e fala, o que é isso? O que é isso? De onde saiu isso? e aí você percebe, depois que lê um texto desse, que aquilo ali é uma terceira via. Que comprar recibo para não pagar imposto de renda é uma terceira via. Que viver no mercado informal é uma terceira via. Porque você não é nem dono e nem funcionário nesses casos. E a grande maioria das pessoas, se você olhar os índices de emprego, a grande maioria das pessoas vive nessa terceira via. mas que ela não é e nem vai ser aceita como tal. Como uma via. Vou usar a paráfrase aqui. Uma via viável, uma cacofonia proposital. Não vai ser uma via viável. Por quê? Porque não paga imposto. Tudo aquilo que não paga imposto para um Estado que é cada vez mais mínimo vou gritar agora. E que não consegue fornecer nem vacina para uma população não serve para nada. Não serve para nada. Quem paga imposto acaba sendo idiota e otário. Muito prazer. Meu nome é otário. Então, o texto estabelece justamente essa crítica ao que ele chama de massa. anulados. Nós somos diariamente anulados, presos nas redes, inclusive as redes sociais, destinados a serem apenas o inumerável terminal dos mesmos modelos, das repetições, da dança macabra do rodopio, que não chegam a integrá-los e que finalmente só os apresentam como resíduos estáticos. o que nós somos resíduos, estáticos, parados. Eu estava cantando uma música hoje à tarde do Rausito, vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar. Então, essa imagem é uma imagem ótima para a gente designar massa. A massa é um conjunto de pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar. são pedras. Pedras não sonham. Pedras não estão sozinhas porque elas não são seres vivos. E nem sonham sozinhas no mesmo lugar. Por quê? Porque primeiro que elas não saem do lugar se elas não forem movidas. Então, nós somos como pedras mesmo. A massa é como pedra. segundo, elas podem até sair do lugar, mas elas não sabem onde elas vão. Você pode até rolá-las, mas ainda assim elas não sabem que estão sendo roladas. A massa é sem atributos, sem predicados, sem qualidade, sem referência. Aí está sua definição. Ou a sua indefinição mais radical. Porque não é uma definição, vai dizer Baldrindar, é uma indefinição. seria uma definição se as massas fossem alguma coisa, mas as massas não são. As massas não existem. Você não existe, eu não existo, nós somos um nada para o capitalismo. Se nós morrermos amanhã, se nós ficarmos desempregados amanhã, se nós pegarmos Covid amanhã e morrermos, isso não vai significar nada para o capitalismo. a nossa família vai nos esquecer muito rápido também. Ela não tem realidade sociológica. A massa não é um fato social, como estudamos em Durkheim. Ela não tem nada a ver com alguma população real, com um corpo, com algo agregado social específico. A massa não tem nada a ver com isso. e é interessante a gente perceber então que a massa e aqui a terminologia de Karl Marx. Então aqui vocês também estão entendendo por que nós estudamos os clássicos primeiro para depois estudarmos esses outros textos. Para que nós tenhamos como referência justamente os clássicos. A massa é alheia à realidade. A massa é alienada, a massa não sabe que está sendo explorada. E se sabe, a massa vai dizer aquilo que a Sara disse, mas se eu reclamar do meu salário, o meu patrão vai dizer que tem 18 ou 20 ou 30 ou 100 pessoas que querem ocupar o meu cargo. Então a massa se tornou alienígena. Alienígena. A massa não existe nesse mundo. A massa só existe como uma ideia, uma ideia que se projeta. Minha família mesmo nem se deu trabalho de avisar que meu pai está com covid e fui saber porque ele buscou me avisar pelos médicos. Para você ver. Para você ver, gente. E isso dá uma tristeza na gente porque a gente percebe assim. Quantos de vocês que podem dizer que nos finais de semana, tirando a pinga, porque a pinga altera a noção de realidade, né? Podem dizer no final de semana que a sua família se reúne, que eles se reúnem por uma questão de felicidade e não por algo automático ou qualquer coisa parecida. Ou seja, a agregação familiar está cada vez mais desagregante. quanto menos vínculos as pessoas tiverem, melhor para o capitalismo, porque mais ansiosas elas serão e mais consumidoras e acumuladoras elas serão. Então, tanto faz quantos vão morrer nessa pandemia, tanto faz quantos vão ser vacinados, isso absolutamente não importa, não importa mesmo. Na massa desaparece a polaridade de um e do outro, de PT, de rede, de PSDB, de PMDB, de não sei o que e assim por diante. Essa é a causa desse vácuo e da força de desagregação que ela exerce sobre todos os sistemas que vivem na disjunção e na distinção dos polos. É o que ela ou o que nela produz. Impossibilidade de articulação de sentido. Na massa ele se dispersa instantaneamente como um átomo. É também o que se produz a impossibilidade para a massa de ser alienada. Isto visto que nela nem um nem outro existem mais. Então risquem essa questão da massa ser uma massa alienada. Uma massa que não sabe do que está se passando naquilo que ela está produzindo. A alienação em Marx é justamente essa ideia de que eu produzo uma peça de uma máquina mas eu não sei nem que máquina é essa ou que eu sou alheio à percepção dos lucros daquela máquina que eu ajudei a produzir. A massa para baldrilhar ela é completamente alheia à própria alienação. É uma massa que segundo aquela música dos anos 80 foi vencida pela própria invenção. As instituições que tinham cursos particulares ou melhor cursos particulares à distância faculdade cursos à distância elas adoraram a pandemia para elas não podia existir algo melhor. A maioria delas cresceu 40% na pandemia 40% Por quê? Porque oferecem cursos fáceis que você não tem nem a figura do professor presente e você estuda um texto faz uma prova você está livre não tem ninguém para te encher o saco não tem professor para te dar nota ruim você simplesmente lê um texto faz uma prova objetiva de 10 questões e você já eliminou aquela matéria não existe nada melhor que isso né então um dos profissionais que mais atrapalham o avanço do capitalismo se chama professor um dos profissionais que mais atrapalha o avanço da política suja como nós vivemos na América Latina se chama professor principalmente os esquerditas os esquerdistas malditos dessas universidades federais eles são malditos porque que eles são malditos porque eles atrapalham o avanço desse regime perverso que é o regime de extrema direita então é por isso que nós vamos congelar o salário deles por 15 anos pra ver se eles saem da universidade é por isso que nós vamos taxar os livros colocar imposto sobre os livros pra ver se esses malditos e perversos param de ler essas drogas dessas bibliografias como Jean Balderet alguma pergunta até aqui? eu dou graças a Deus porque não tem nenhum parente de vocês assistindo essa aula com vocês graças a Deus não é Salmo? com certeza graças a Deus graças a Deus não tem não né Eliabe? Oi não tem ninguém assistindo a aula com você não né? agora eu tô sozinho em casa graças a Deus graças a Deus Deus é muito bom Deus é muito bom vamos em frente alguma pergunta até aqui? tudo bem tudo bem eu já sabia só pergunto pra dar um tempinho assim pra vocês respirarem tá? massa sem palavra que existe para todos os porta-vozes massa sem palavra sem nada a dizer sem ideias na cabeça admirável conjunção dos que nada tem a dizer e das massas que não falam as massas não falam as massas não manifestam o domingo criaram uma tal de uma marcha da família pela liberdade então em plena pandemia você acha pessoas pra irem numa marcha sem máscara em nome da família e da liberdade nada que contém todos os discursos nada de histeria nem de fascismo potencial mas uma simulação por precipitação dos referenciais a caixa preta de todos os referenciais de todos os sentidos não admitiu da história impossível dos sistemas de repressão e nem contáveis a massa é o que resta quando se esqueceu tudo o que existia de valores sociais meu Deus não acaba as massas são pagãs e aqui é muito interessante perceber que o Badrila vai dizer que até aquilo que representava algum tipo de esperança para as massas que é a religião que Marx chama de o ópio do povo até isso foi tirado das massas e elas foram integralmente entregues ao diabo quanto a impossibilidade nelas de fazer circular o sentido o melhor exemplo é Deus as massas conservaram dele de Deus somente a imagem nunca a ideia quem é a pessoa mais ateia ou ateu dessa turma tudo bem é o Richard eu vou confessar Richard o que é Deus para você vai Richard fala abre esse microfone rapaz o Eliab não é o Eliab não é ateu porque o nome dele já é bíblia então o cara que recebe o nome de Eliab ele vai para a religião de qualquer jeito e Sara sabe eu não te escutei é porque o Richard o microfone dele não funciona por isso que não tem como abrir o microfone ele fala isso em toda aula não funciona desde o ano passado como é que um cara que é funcionário público tem um microfone que não funciona não existe isso conversa para boi dormir mas ele já respondeu a pergunta Deus para Richard é o absurdo né e para as massas também Deus é o absurdo qual o absurdo o absurdo de esperar ou de esperançar que elas serão salvas ou nessa vida ou na próxima esse é o absurdo das massas elas jamais foram atingidas pela ideia de Deus que permaneceu um assunto de padres nem pelas angústias do pecado e da salvação pessoal o que elas conservaram foi o fascínio dos mártires e dos santos a ideia de perfeição inatingível o juízo final que vai nos dar a recompensa o sermão da montanha que vai favorecer os justos a dança dos mortos o sortilésio foi o espetáculo e o cerimonial da igreja a imanência ritubal contra a transcendência da ideia foram pagãs e permaneceram pagãs a sua maneira o povo não vive a religião oficial o povo está sempre à margem da religião oficial se Santo Antônio além de Santo Casamenteiro foi a maior expressão da sua época em termos de pregação ao ponto que um seguidor que enquanto seguidor de São Francisco São Francisco não chegava nem aos pés de Santo Antônio em termos de pregação São Francisco era ruim para falar Santo Antônio como o maior santo da oralidade do último milênio ele absolutamente é reduzido a uma imagem mal feita de gesso colocada dentro de uma vasilha de água de cabeça para baixo para atrair o que Sara o que o que trai casamento oh descobrimos como é que a Sara encontrou o card eu nunca usei isso duvido Sara duvido Sara duvido em absoluto duvido duvido vai enganar outro vai mentir para o Carlos para mim não mas professor isso foi mandinga da minha mãe minha mãe gostava dele se você não pôs a sua mãe pôs alguém pôs alguém pôs o Santo Antônio de cabeça para baixo mas vivendo das miudezas das imagens da superstição e do diabo práticas degradadas em relação ao compromisso espiritual da fé pode ser esta é a sua maneira através da banalidade dos rituais e simulacros profanos de minar o imperativo categórico da moral e da fé o imperativo sublime do sentido não porque não pudessem alcançar as luzes da religião mas porque a própria religião ignorou os pobres mas a mesma religião que ignorou os pobres manteve os pobres perto dela a vida toda como se ela fosse a grande fornecedora de bens indispensáveis celestes para esses pobres então a religião também foi uma grande manipuladora dessas massas não recusam morrer por uma fé por uma causa por um ídolo o que elas recusam é a transcendência a interdição diferença espera acese produzem o sublime triunfo das religiões para as massas o tão esperado reino de Deus sempre esteve sobre a terra na imanência pagã das imagens do espetáculo e da igreja do que ela lhes oferecia a gente acha que ler Nietzsche é difícil né que ler Nietzsche é entrar num deserto assim terrível até a gente ler esse texto do Balderlá e da gente perceber que tudo aquilo que fazia um absoluto sentido na nossa vida não faz mais porque tudo aquilo que fazia sentido na nossa vida não passa de uma manipulação daquilo que nós somos e nós somos massa e massa não é nada Fabrícia tudo bem tudo certo deu vontade de beber uma cerveja ainda não e não deu professor a única coisa eu falava da família e se a minha mãe estivesse aqui tava te aplaudindo de pé ainda bem que a família não tá perto por que gente sua mãe me conhece não mas com certeza ela ia amar essa matéria fazer igual chaves a única coisa que não nos deixa virar massa de fato é a cerveja quem não sabe disso comece por favor tá comece comece cerveja é a invenção mais antiga da humanidade os egípcios tomavam cerveja quente pra vocês verem o tanto que ela é boa é bom para os rins é boa para os rins é rica em vitamina D e E tá até mesmo os próprios vikings tomavam é antiga mesmo pois é você assistiu a série o nome é hidromel isso justamente chamavam de hidromel imuniza contra o covid por dentro também pois é o salmo descobriu que estava com covid tomou uma cerveja de noite pensando que ia ser a última sarô da covid depois o povo fica usando criolina aí para curar da covid né professor é isso meu pai tomava quase todo dia pegou covid e não estaram até agora no mundo mesmo é mas ele tomava cristal né bem professor passamos uma barra lá no escritório viu como é que chama o que salmo não passamos uma barra lá no escritório viu mesmo cara você ficou com medo de fato não assim lastrou bastante né eu não sei se é essa variante que veio agora eu acho que assim eu não sei se eu sou imune se eu sou se eu sou o que que é não viu mas assim eu fiz uns exames para chegar aí para ver se já peguei né talvez pegue e não tem sentido não sente nada também né é mas semana passada a gente perdeu um companheiro lá de trabalho mesmo cara quem é o cara 25 anos barra viu nossa ah eu sei quem é cara complicado hein bicho demais com 25 anos de idade e ele tinha feito 25 é é próximo poucos dias interrompou uma semana antes na outra semana faleceu é cara e aí todo mundo pegou também nosso vitor a gente tudo mas é complicado e aí está restando só eu e outra menina lá ainda que nós não temos sintomas né mas a gente está fazendo exames fazendo exames de 12 em 12 dias faz periódico para ver né isso estamos fazendo e aí também tem a filha do meu chefe lá que é médica acompanhando a gente perto lá eu tive março do ano passado eu tive uma uma gripe com febre que durou dois dias eu nunca tinha eu tive febre quando eu tinha 10 anos de idade aquelas febronas de 40 graus né aí eu tive 12 horas ininterruptas de febre 12 horas falei pronto é covid né estou morto estou morto depois sarei não tive mais nem resfriado fui no médico dois dias depois no municipal que era o único lugar que fazia consulta de covid exame não quiseram fazer o exame e até hoje eu não sei se eu tive covid ou não sinceramente pois é a gente estava fazendo aquele a gente estava fazendo aquele exame aí agora a gente pediu um sorológico é aquele que manda para Belo Horizonte para saber se já teve ou não porque às vezes a gente pega e não tem sintomas nenhum sintoma é justamente e aí que mora o perigo que aí você continua a vida e continua eu fiquei afastado uma semana senti febre fiquei afastado uma semana mas aí fez os exames deu nada e eu pedalava também cinquentinha caindo setenta eu não sentia nada eu falava uai então não deve ser muita coisa não aí fez os exames deu tudo negativo também graças a Deus sabe aquela vontade de acordar cinco horas da manhã e ir lá na ponte de bicicleta bom demais vamos começar aí é muito bom é um esporte muito bom olha lá é um esporte muito bom é bom tá na moda né tudo que tá na moda é bom justamente em homenagem em homenagem a música que tiro foi esse que tá um arraso a massa é um estilhaço social ou seja um caco de vidro de uma janela quebrada um nada destruidor todos os grandes esquemas da razão sofreram o mesmo destino eles só descreveram sua trajetória a trajetória da razão só seguiram o curso da história mas no essencial somente penetraram as massas ao preço do desvio de uma distorção radical não souberam dizer não souberam pontificar não souberam qualificar as massas as massas são o espelho do social questiona o autor não elas não refletem o social a massa não é o espelho da sociedade nem se refletem no social é o espelho do social que nelas se despedaça eu leio esse texto e todas as vezes que eu releio ele como hoje eu relio ele à tarde eu me lembro das coisas que eu vi na época que eu era vereador as pessoas elas vivem uma miséria financeira alimentar cultural afetiva tão grande que elas não se parecem com nada que você sonhe e imaginar elas têm um cérebro uma mente uma uma construção de raciocínio tão limitada que elas não conseguem nem resolver um problema que surge na vida delas então quando as pessoas correm para a porta da caixa econômica enfrentam uma fila de cinco horas arriscam pegar a doença da pandemia em troca de cento e cinquenta reais a maioria não tem nada 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 além disso para sobreviver a grande maioria das pessoas que vão atrás disso o que vai comprar ovo de páscoa também as filas que não deu ali na americana cacau show cacau show meu querido cacau show ovo de cinquenta sessenta setenta reais no povo fazendo fila para comprar ovo da cacau show aliás gente vocês viram estão achando larva e insetos no chocolate da cacau show todo ano tem isso panetone um ex-funcionário falou que eles obrigam os funcionários a colocarem os chocolates mais velhos na vitrine no caso dos ovos de páscoa mais justificativa porque os ovos de páscoa já vem já é feito nessa época só que falando mais das trufas e tudo mais você tem que olhar a data de validade antes e durante a compra porque às vezes eles trocam o produto que é um novo para um para um mais velho na hora da compra aparecendo enfermeira trocando vacina gente sim amigo ou babado um monte de pessoas aparecendo filmando larva dentro de chocolate eu fiquei gente eu não mordo chocolate não eu enfio tudo na boca de uma vez tem uns coquinhos que vem com larva dentro né de repente é de coca a trufa de repente pode ser isso a imagem não é exata pois ainda evoca a ideia de uma substância plena uma resistência opaca ora as massas funcionam mais como um gigantesco buraco negro que inflete submete distorce inexoravelmente todas as energias e radiações luminosas que se aproximam esfera explosiva em que a curvatura dos espaços se acelera em que todas as dimensões se encurvam sobre si mesmas e evoluem até anularem deixando em seu lugar o espaço somente da esfera de absorção potencial eu não sei quantos de vocês que vão se lembrar daquele vídeo que eu mandei uma vez para vocês do violentamente pacífico aquele DJ DJ Carlinhos lá de um dos morros do Rio de Janeiro e eles e ele falando que que eles já estavam se organizando dizendo assim que as pessoas de periferia elas já têm mais consciência elas estão mais instrumentalizadas para reaver os direitos delas eu gostaria que vocês observassem que a violência ela é uma realidade que aumenta a cada ano aumenta o número de assassinatos o número de roubos o número de furtos o número de invasão a residência o número de roubo de casos a violência aumenta a cada ano por que que a violência aumenta a cada ano porque a massa aumenta a cada ano quanto mais massa nós temos mais essa massa vai virando esse buraco negro que é um buraco negro para quem faltou as aulas de astrologia isso astrologia no ensino médio buraco negro é uma formação no espaço quando uma galáxia explode e em vez dela explodir na realidade ela implode e suga tudo aquilo que está em volta dela então nas situações nas quais a massa não explode mas ela implode ela pela violência que é um dos aspectos da massa implodida ela absorve tudo que está em volta suga tudo que está em volta é por isso que o caos social ele sempre aumenta em determinadas situações e em determinados grupos sociais o caos social é uma tendência constante na sociedade o primeiro tópico do texto essa parte foi a parte introdutória do texto tentando conceituar massa fala sobre o abismo do sentido o que é o abismo do sentido é o fato de acordo com o Baldrila de que nós estamos em queda e nós realmente não sabemos se nós vamos conseguir nos agarrar em alguma coisa durante essa queda ela é uma queda inevitável ela já começou e ela não começou agora se nós olharmos para o império romano nós vamos olhar para um poderio imenso como do capitalismo e extremamente violento então a violência ao contrário do que se possa pensar ela não é um produto da pobreza nem da miséria por quê? porque a pobreza e a miséria na maioria dos casos são massa a violência nasce justamente do forte em relação ao fraco a violência nasce da força que o capitalismo exerce sobre os indivíduos é daí que nós notamos o aumento da violência e aí para finalizar a aula eu vou mencionar só esse primeiro slide amanhã a gente continua a massa resiste e não acredita na informação eu não sei quem de vocês que me perguntou nas primeiras aulas se eu ia tomar vacina 17% da população brasileira afirma que não vai tomar a vacina contra covid 17% o que isso significa Israel o que isso significa uai não sei de falar ah não 17% 17% uai é a galera do não nem sei é mais a galera do Laís Ribeiro do que do Bozo Laís Ribeiro vixe Maria lasco acredita tá brincando pensei que era o a massa eu pensei assim 17% né 17% e a maioria dos que não vão tomar são idosos a maioria é senhor infelizmente aqui no Brasil é a densidade demográfica muito grande extensão geográfica muito grande a ignorância é proporcional à extensão do nosso país 30% da população brasileira acredita que o covid é ou um sinal do final dos tempos ou já é o final dos tempos e a morte é uma forma de arrebatamento lindo meu pai assim desde quando ele era criança tem história que vai acabar o João Mundo pois é tem um que acha que a vacina vai ser que vai ser contada é um absurdo é que vai implantar um chip né um chip na vacina é cada coisa outros é que vem da China vai vir da China pra matar todo mundo umas coisas absurdas a pessoa a vida inteira comprou coisa baratinha no AliExpress que é da China mas quando chega a vacina de lá não quer tomar dá uma olhada no iPhone dele dá uma olhada no Xiaomi dele pra ver se não é da China o iPhone também na verdade todos os eletrônicos do planeta é lá tudo feito por criança tem gente aqui que falou que não vai tomar porque a vacina foi feita muito rápido e eles não foram um ano ralando pra fazer a vacina o cara fala que a vacina foi muito rápido a vacina da gripe ficou pronta em três meses eu não sei quem lembra e todo mundo toma engraçado em 2004 eu fiz uma pesquisa sobre o código de barras e o número da besta o cara que inventou o código de barras ele jura que aqueles tracinhos que não tem o número todos eles são seis então dá meia 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 e ele jura que ele não fez isso propositalmente e eu duvido que ele não tenha feito e fez e ele ganhou o mundo o cara um dos caras mais ricos do mundo quem inventou o código de barras enfim finalizando a nossa aula seja qual for o seu conteúdo político pedagógico cultural seu propósito sempre é filtrar um sentido manter as massas sobre o sentido o sentido faz com que as massas não se revoltem não implodam e virem um buraco negro o que lhes dá sentido a elas é o fato de que elas querem o espetáculo nenhuma força pode convertê-las a seriedade dos conteúdos nem mesmo a seriedade do código então é por isso que as massas quando acreditam no mito acreditam no mito quando acreditam no color acreditam no color quando é no lula é no lula quando é no jane quadros é no jane quadros o que elas rejeitam é a dialética do sentido o diálogo com a realidade isso para conjurar o inverso ou seja o que é plena liberdade que as massas se opõem ao ultimato e a sua recusa à vontade do espetáculo quanto mais pão quanto mais circo tiver para as massas melhor as massas estarão e menos importunados serão a questão do conhecimento a questão do poder a questão social elas como que ao mesmo tempo utilizam a massa essas estruturas sociais né utilizam a massa mas em contrapartida estão extremamente incomodadas com essa massa né extremamente incomodadas então isso de fato é um problema né e aí o restante do texto vai tentar responder por quê é o que o texto chama de antagonismo né que obriga a uma inversão de todos os cenários aceitos o sentido não seria mais a linha de força ideal de nossas sociedades sendo o que escapa apenas um resíduo destinado a ser reabsorvido ou seja a massa só serve se ela puder ser reaproveitada depois né mas que na realidade nunca disse respeito se não uma fração mínima de uma camada superficial de nossas sociedades e aqui vem um ponto principal na minha opinião e isso também é verdadeiro para os indivíduos nós somos apenas episodicamente ou seja de maneira situacional condutores de sentido no essencial e em profundidade nós nos comportamos como massa vivendo a maior parte do tempo num modo de pânico ou aleatório sem saber para onde está indo alguém ou a quem ou além do sentido logo tudo muda com essa hipótese inversa qual hipótese inversa o fato de que nós na condição de massa somos um acidente ambíguo nós somos ainda por enquanto por pouco tempo um mal necessário a primeira cidade a ser construída em Marte ela vai abrigar 250 mil pessoas não pense que são os pobres que vão morar em Marte não pensem isso tá não pensem que são a massa que vai morar em Marte pobre custa passar perto do aeroporto coitado não pobre só passa perto do aeroporto se morar na favela lá perto pois é não passa não de jeito nenhum boa noite João tudo bem Maria Eduarda boa noite é a grande questão é que embora a política o texto trabalha isso agora né nesse caso aí embora a política ela crie constantemente o que a gente chama de cortinas de fumaça né eu poderia citar vários exemplos mas prefiro me calar nesse momento nesse aspecto até porque eu vou trazer dois para vocês a imprensa a imprensa não a política ela cria várias cortinas de fumaça para disfarçar determinadas coisas então está acontecendo a crise da vacina não tem vacina para ninguém cria-se um problema político uma situação política para que a imprensa passe a discutir mais isso do que o problema principal que está causando desgaste no político né então isso é muito comum o exemplo que o texto traz é o exemplo do Klaus Krossan que era um líder de esquerda ou extrema esquerda dependendo de como se olhar né e que foi preso e quando ele foi preso Sartre Jean-Paul Sartre e Michel Foucault conhecidos de vocês fizeram uma campanha contra a prisão dele ele foi liberado sob fiança em 77 e foi detido em Paris depois no dia 30 de setembro do mesmo ano né solicitou asilo político o pedido foi negado e nesse contexto ele foi extraditado para a Alemanha ocidental posteriormente no dia seguinte em uma plataforma publicada pelo Le Monde trouxe-se essa notícia escrita por Deleuze e Guattari que são dois grandes importantes filósofos eu tive a oportunidade de escrever sobre eles ano passado em um dos livros que nós lançamos de filosofia filosofia do direito né o que que chama atenção aqui o texto vai dizer que justamente no dia da prisão dele o melhor da extradição a imprensa para ocultar isso ele era um líder importante coloca uma final de futebol famosa lá que o texto cita criando isso que a gente chama de uma cortina de fumaça pra quê pra que ninguém dê bola muita bola pra que a mídia pra que a massa não dê muita bola pra esse fato que é um fato político extremamente importante naquele momento naquela situação né e aí nós vamos para o Brasil e vemos a mesma coisa essa semana nós temos 251 251 mil mortes mais do que isso e para criar uma cortina de fumaça em torno disso o governo vai e mexe na questão do decreto das armas e tira completamente o foco da questão das mortes na era Lula aconteceu algo muito semelhante né acontece aquela crise que o governo Lula disse que era só uma marolinha e pouco tempo depois ou na mesma época já vinha esse problema se arrastando né acontece o problema da venda com prejuízo enorme para o país da plataforma ou da usina de Passadena então o que a gente percebe nesses contextos é que a política ela é experte em tirar em criar melhor dizendo cortinas de fumaça tá e essas cortinas de fumaça elas mistificam a massa elas fazem com que a massa ache ou que está sendo controlada ou que tem que lutar pelos seus direitos ou qualquer coisa dessa natureza e aí o texto vai dizer mistificadas as massas não tem comportamento próprio ou seja elas agem de acordo com aquilo que a mídia quer que elas ajam eu não estou dizendo aqui que a mídia controla as pessoas isso é uma mistificação também o que eu quero dizer pra vocês é que a mídia ela coloca aquelas manchetes que ela julga importante se ela é a favor do governo ela vai colocar matérias que não vão queimar o firme do governo que não vão criar desgaste é o termo político esse né criar desgaste para o governo mas em contrapartida se a mídia é contra o governo é óbvio que ela vai aterrorizar o governo todo dia com perguntas e com tudo mais e isso acontece em qualquer governo e isso acontece em qualquer situação que desprezo atrás dessa interpretação mistificadas as massas não saberiam ter comportamento próprio de tempos em tempos se lhes concede uma espontaneidade revolucionária como se as massas a era color por exemplo os caras pintadas como se a massa tivesse sido responsável pela queda do color né então nós estamos diante de uma racionalidade do seu próprio desejo mas uma racionalidade infrutífera não é a massa que controla o mundo é o dinheiro é a política que controla o mundo e que controla a sociedade é exatamente essa indiferença que exigiria ser analisada na sua brutalidade positiva em vez de ser acreditada uma magia branca uma alienação mágica que sempre desviaria as multidões de sua vocação revolucionária eu dava aula hoje de manhã de Karl Marx para os alunos do ensino médio e eu falava para eles sobre comunismo tentando clarear um pouco as ideias né a gente está tendo muita informação sobre esse tema ultimamente e eles precisam chegar no Enem no vestibular um pouco mais com um pouco mais de clareza em relação a esses temas né e aí eu explicava para eles que e talvez muitos não saibam disso né a não ser quem fez história o comunismo ele não é um movimento que nasce da massa o comunismo ele não é um movimento que nasce entre os pobres o comunismo ele é fruto de uma elite intelectual e essa elite intelectual vai influenciar e incitar as massas no sentido de mostrar para as massas que as massas estão sendo exploradas um trabalhador no século 19 ele trabalhava 18 19 horas por dia ininterruptamente ininterruptamente então é por isso que a gente leu né vocês leram eu li com vocês que o Karl Marx ele começa o manifesto comunista com essa afirmação um fantasma ronda a Europa é o fantasma do comunismo aí eu vi essa semana se não me engano ontem à tarde uma matéria é dos 100 anos que o homem foi ao espaço que homem o Yuri Gagari né aquela comitiva russa e tudo mais e logo depois que o Yuri Gagari foi ao espaço ele veio ao Brasil e o Yuri Gagari é daquela linha comunista da raiz da origem né e aí foi um escarcel danado no Brasil os militares dispersaram né todas aquelas pessoas que estavam no aeroporto para receber o Yuri Gagari não sei mais o que e tal né e aí a mídia ontem mostrou isso achei bem interessante né porque aí eu pude trazer para os meninos né e tal mas uma das questões que a gente vê nesse contexto é justamente a questão do conceito de de comunismo né sem entrar em detalhes teóricos o que eu dizia para os meninos era o seguinte olha em qualquer tipo de sociedade vai existir um grupo e vocês devem ter assistido essa trilogia né vai existir um grupo divergente vai existir um grupo convergente e vai existir um grupo insurgente que é o divergente atacando o convergente ou convergente atacando o insurgente não adianta nós acharmos que a sociedade vai ser uma coisa só a sociedade não vai ser nunca uma coisa só né a uma das causas pelas quais o comunismo fracassou foi justamente a tentativa de fazer com que todo mundo fosse comunista assim como as linhas de extrema direita fracassaram quando tentaram fazer que todo mundo fosse de direita então quem que lucra nessa história é justamente quem não é nem direita nem esquerda né nesse sentido o que a gente percebe nesse fragmento que a gente está analisando agora é que a concepção do Balderlá é justamente a concepção de que a massa embora seja alienada em algumas situações ela pode se tornar revolucionária o que não é 100% certeza de que a própria massa seria revolucionária de vez em quando lhes concedem uma espontaneidade revolucionária mas por outro lado como é que a massa consegue como é que a imprensa consegue desviar essa massa com relação a esse fato estranho pode-se perguntar por que após inúmeras revoluções e um século ou dois de aprendizagem política apesar de jornais de sindicatos de partidos intelectuais de todas as energias postas a educar e a mobilizar o povo porque ainda se encontram mil pessoas para se mobilizar 20 milhões para ficar passivas então em nenhum momento adianta a gente pensar a gente sonhar que a massa vai realizar o grande sonho do do marx que é o estado do proletariado o estado do proletariado não vai existir não vai existir nunca porque a massa não pensa e não somente as passivas mas francamente as que preferirem com toda boa fé e satisfação e sem mesmo perguntar por que um jogo de futebol ou um drama político humano naquele momento naquela situação em que o principal preso político da França estava sendo extraditado o poder está muito satisfeito por colocar sobre o futebol uma responsabilidade fácil ou sobre futebol ou sobre qualquer outro evento que crie então uma cortina de fumaça tá e aí o texto entra no tópico seguinte que é a grandeza e a decadência do político vocês querem colocar alguma questão até aqui fica à vontade travou aí o que foi sumiu a tela sumiu para mais alguém a tela não não então beleza vamos em frente então a grande decadência do político como eu dizia ontem no início da aula para vocês a a estrutura política ela é uma estrutura que não é mais interessante para a estrutura econômica a estrutura política está criando desgastes por exemplo qualquer ato do atual governo ou do governo Lula ou do governo Dilma impacta diretamente a economia do país vocês acompanham isso na mídia diariamente né então o que que isso significa isso significa que os empresários que bancam a política porque a política não se banca sozinha os empresários médios e principalmente os grandes os milionários eles não querem mais ficar ter o seu dinheiro à mercê de um mercado extremamente oscilante em função da questão política não é mais interessante isso para eles então é por isso que a política enquanto Estado vai se tornando cada vez mais um Estado mínimo sem poder e a gerência das decisões são tomadas a partir da instância econômica tá e aí um termo do Baldeleir que nós vamos voltar a ele em antropologia que é o termo simulacro o que é simulacro simulacro é uma simulação de verdade então uma forma que o Baldeleir encontrou de explicar a nós de nos explicar de explicar a massa foi por meio do termo simulacro o que é simulacro é quando há uma simulação de verdade mas que não é verdade então é como se voltássemos ao início do texto quando o início do texto diz o que é a massa a massa não é nada ela não passa de uma simulação de ser alguma coisa mas ela nunca é nada a massa só serve para aplaudir a massa só serve para ficar na arquibancada a massa só serve para fazer volume a massa só serve para comprar celular novo todo ano mesmo sem poder o político e o social deixa eu trocar minha cor de caneta que eu enjoo faço das cores de caneta nos parece inseparáveis engano seu constelações gêmeas sob o signo determinante ou não do econômico pelo menos desde a revolução francesa mas hoje para nós isso provavelmente só é verdade para o seu declínio simultâneo exemplificando Maquiavel quando o político surge na esfera religiosa e eclesial da época da renascença ele antes de tudo apenas é um puro jogo de signos de simulações de simulacros todas as ações políticas são um simulacro de verdade para manter o gado manter a massa manter o pobre no seu devido lugar então eu pego um jogo de futebol uma final de futebol e coloco bem no dia que um líder de esquerda que poderia gerar toda uma ebulição social está sendo extraditado e aí ninguém dá muita bola para o líder de esquerda o espaço político inicialmente é da mesma natureza do teatro de intriga da renascença ou espaço perspectivo da pintura que são inventadas nesse momento a forma a de um jogo não de um sistema de representação o cinismo e a imoralidade da política maquiaveliana estão nisso não no uso sem escrúpulos dos meios com que se confundiu a concentração vulgar mas na desenvoltura com relação aos fins pois Nietzsche nosso objeto de estudo na filosofia o viu bem e é nesse menos preso por uma verdade social psicológica histórica nesse exercício de simulacros enquanto tais que se encontra o máximo de energia política nesse momento em que o político é um jogo e ainda não se deu uma razão para ele então a política passa a deixar de existir justamente porque a política ela ocupa um espaço grande demais na lógica das relações das estruturas sociais e ela está atrapalhando o desenvolvimento da estrutura econômica a política então desde a renascença passa não passa de um teatro ela não é nada mais do que isso é aquela afirmação da música Vida de Gado do Zé Amaro que eu coloquei hoje para receber vocês propositalmente em que ela fala que o povo foge da ignorância da ignorância e a segurança cuida do normal que normal é esse do qual a segurança cuida o normal é justamente a massa em seu estado normal vegetativo a massa tem que viver no estado normal vegetativo olhando o WhatsApp a todo minuto brigando no Facebook por causa de política postando frases religiosas no Instagram no mesmo momento em que acontece uma grande decisão começa também uma representação a representação é um jogo dominado pelos mecanismos representativos é um teatro a cena política se torna a cena da evocação de um significado o povo a vontade do povo estou aqui para representar a vontade do povo ela não trabalha mais sobre signos mas sobre sentidos de repente eis que é obrigada a significar o melhor possível este equilíbrio sem dúvida corresponde à idade do ouro dos sistemas representativos burgueses questões até aqui pessoal professor oi se não for muito como do ser poderia ser falhou seu áudio termina a frase poderia o que o internet da galera está ruim como que faz não faz eu estou gravando a aula se for o claro vou postar o vídeo completo depois tá bom Duda questiona-se vivemos o fim da era política sim ou não sim é com o pensamento marxista em seus desenvolvimentos sucessivos que se inaugura o fim do político e de sua energia própria e aí eu explico para vocês porque que nós vivemos no século 21 o fim da política se você olhar para o atual prefeito de Quirinópolis você vai observar que a maioria das secretarias dele é ocupada por empresários se nós olharmos para a origem do comunismo nós vamos perceber que o comunismo surge como um partido porque era a única forma de ascender ao poder apesar do comunismo emergir como partido o segmento empresarial não emerge como um partido ele sempre está a financiar algum partido então esse confronto entre política e economia é um confronto que vai ser cada vez mais desnecessário nesse momento começa a hegemonia definitiva do social e do econômico então o social é mais importante social de quem social de quem tem a economia nas mãos e a coação em relação à massa para o político de ser o espelho legislativo institucional executivo social ou seja a política tem que obedecer a economia a autonomia do político é inversamente proporcional à crescente hegemonia social adorei as gifs do Marx aliás Juan Gaidó não sei quantos conhecem esse personagem né mas o Juan Gaidó justamente e é o cara que tentou ser presidente da Bolívia ou da Venezuela gente Estados Unidos e seu olho do petróleo o cara que tentou ser presidente sem ser eleito para ser presidente depois ele se auto conclamou deputado sem ser deputado tá então o que que é isso é a política sem referência absoluta o pensamento liberal sempre viveu de uma espécie de dialética nostálgica nostálgica o Zygmunt Bauman conhecido de vocês ele tem uma obra que eu tive oportunidade de ler em 2019 chamada Retrotopia que mostra justamente esse retorno nostálgico a antigos formatos políticos um deles é o militarismo entre os dois entre o pensamento liberal e o pensamento dialético mas o pensamento socialista o pensamento revolucionário o Angaidó postula abertamente uma dissolução do político do fim da história que é uma obra de outro teórico chamado Fukuyama na transferência definitiva do social o social triunfou essa é a constatação do Baldrilar mas esse nível de generalização de saturação em que só há um grau zero do político há esse nível de referência absoluta de onipresença de difração em todos os seus utensílios e espaço o que torna o próprio social é justamente o sinal do seu fim o sinal do fim da política a energia do social se inverte sua espontaneidade se perde sua qualidade histórica e sua idealidade desaparecem em benefício de uma configuração em que não só o político se volatilizou mas em que o próprio social não tem mais nome ou seja o social se torna anônimo o social se torna a massa ou se torna as massas particularmente particularmente falando eu gosto do Dória mas o Dória não sabe se misturar com a massa e esse é o grave problema político do Dória não saber se misturar com a massa ele é muito ele não dá conta ele ganhou o prêmio o Oscar por ter chorado depois de vacinar a enfermeira nem naquele dia ele deu conta de fazer uma uma coadjuvância boa ele tem dificuldade realmente ele tem dificuldade é elitizado é empresário sempre foi bem de vida e tal não é aquela história eu nasci pobre e tal aí eu construí riqueza não não tem nada disso né e aí o outro tópico do texto é a questão da maioria silenciosa para mim é o tópico central do texto e a Vanedi ela colocou algumas questões né no final de semana sobre esse tópico aí enfraquecimento do político de uma pura ordenação estratégica a um sistema de representação depois ao cenário atual da neoconfiguração que é o neoliberalismo né uma liberação completa de comércio então você compra uma coisa vem da China você compra outra coisa vem da Suécia e assim por diante isto é em que o sistema se perpetua sobre os mesmos signos multiplicados que são ou que não representam mais nada e não tem o seu equivalente numa realidade então o que que a política significa para a economia política não significa mais nada para a economia não há mais investidura política porque também não há mais referente social ou seja ninguém está esperando mais um herói a gente vive uma era que se chama a gente vai estudar isso com Norbert Elias semana que vem a gente vive uma era que é a era do individualismo e o que é a era do individualismo é a era em que eu me preocupo comigo e somente comigo e isso não é considerado egoísmo no mundo capitalista isso é considerado individualismo ou seja por que que eu vou cuidar dos outros se eu posso cuidar só de mim e tudo bem então o capitalismo como ele é arreligioso ele não está muito preocupado com esses valores de cuidar dos outros se fulano está sofrendo se a cachorrinha do salmo sumiu ninguém está preocupado com isso a gente está preocupado em cuidar de nós mesmos e pronto o único referente que ainda funciona é o da maioria silenciosa então a gente vai tentar entender o que é esse conceito de maioria silenciosa todos os sistemas atuais funcionam sobre essa entidade nebulosa sobre essa substância flutuante cuja existência não é mais social mas estática e cujo único modo de aparição é o da sondagem simulação do horizonte do social ou melhor no horizonte em que o social desapareceu o que é a maioria silenciosa eu recebo uma ligação da minha operadora o gerente o dono o proprietário maior dessa empresa ou eles ou os proprietários eles nem sabem que essa pessoa está me ligando mas ela está me ligando para oferecer uma oferta oferecer uma oferta é pleonasmo então nesse sentido você não tem mais contato direto com os donos das empresas que te fornecem os seus produtos você não tem mais esse contato o fato de você não ter mais esses contatos transforma você e eu em uma maioria silenciosa ou seja nós apenas consumimos coisa e não temos a oportunidade de nos manifestar por que que o facebook é importante se todo mundo xinga todo mundo justamente por isso porque embora a gente continue sendo massa a gente continue sendo gado nós podemos xingar quem nós quisermos no facebook vai arcar com as consequências obviamente mas a gente ali é ali é um espaço de catarse ali é um espaço de liberação das nossas energias nós somos uma maioria silenciosa porque nós somos escravos completamente escravos dos chamados algoritmos você fala perto do celular que você quer comprar um sapato e aí começa a aparecer um monte de oferta de sapato na internet as massas não tem mais natureza ou seja as massas não tem mais importância a não ser consumir e consumir e consumir e consumir o fato de a maioria silenciosa ou as massas ser um referente imaginário não quer dizer que ela não existe a massa existe isso quer dizer que não há mais representação possível ou seja a massa não pode ser o que ela quer ela tem que ser aquilo que o capitalismo quer as massas não são mais um referente porque não tem mais natureza representativa elas não se expressam são sondadas aqui estão os algoritmos elas não se refletem são testadas referendo substitui o referente político não tem mais força política nas massas as massas não tem uma representatividade política as massas votam em quem gasta mais dinheiro com publicação como é que eu vou eleger um senador se eu não sei nem o que que o senador faz como é que eu vou eleger um deputado se eu não sei nem o que que o deputado faz então eu vou elegê-los pela quantidade de propaganda que eu vejo desse ou daquele candidato ou porque alguém chegou no meu ouvido e falou vota nesse que esse é muito bom eu conheço ele a massa não tem mais vontade sondagens testes médias são dispositivos que não dependem mais de uma dimensão representativa a massa não é uma representação ela se tornou uma arma nas mãos da elite tudo muda com o dispositivo da simulação do simulacro na dupla sondagem da maioria silenciosa não há mais pólos nem termos diferenciais portanto já não há mais eletricidade social a massa está morrendo essa é a forma ideal de simulação ou seja aniquilar a própria massa e a sua circulação a massa só serve para ser bombardeada por estímulos propagandas de mensagens de testes e as massas não são mais do que um jazigo opaco aqueles jazigos velhos sem cor sem luminosidade cego como amontoados de gases estrelares mas exatamente não é possível se tratar de expressão ou de repressão mas de uma simulação de existência a massa não existe mais ela apenas é simulada como se ela existisse mas ela não tem absolutamente mais nenhuma força política não é mais a classe proletária mas sim a implosão dessa classe proletária proletária ninguém pode dizer que representa a maioria silenciosa e essa é a sua vingança as massas não são mais uma instância a qual se possa referir como outrora se referia a classe ou povo isoladas em seu silêncio a massa é uma maioria silenciosa não mais de sujeito elas não podem ser portanto faladas articuladas representadas é e nem passar pelo estágio do espelho para refletir a sociedade porque ontem nós estudamos que a massa é um estilhaço de existência fim das esperanças revolucionárias não há mais revolução acabou a revolução não adianta pensar que vai existir uma revolução quem decide o que vai ser o que não vai ser quem vai estar no poder e quem não vai estar no poder é o próprio capitalismo são os empresários porque estas sempre especulam sobre a possibilidade de as massas como classe pluretária se negarem enquanto tais mas a massa não é um lugar de negatividade nem de explosão é um lugar de absorção e de implosão como um grande buraco negro então quanto mais passiva é a massa melhor vai ser porque se a massa começa a dilacerar se a massa começa a se movimentar isso lamentavelmente significa que a massa está no processo de se tornar um grande buraco negro quanto mais pacífica melhor e mais seguro para poder manter a massa pacífica é manter a massa ocupada com trabalho pão e circo é basicamente isso que a massa realmente necessita o limite da massa crítica o da involução do social por inércia foi transposto e foi transposto justamente pela própria passividade em relação à participação da massa a massa não tem mais participação social como um buraco negro a massa implodirá e sugará tudo absolutamente tudo que está à sua volta então não se trata de uma revolução porque não é vontade da massa se trata de uma involução porque a massa ela no momento da implosão ela deixa extravasar todas as suas emoções de ódio acumuladas e ela passa então a roubar a destruir a degradar o ambiente social e aí nós vivemos o que o texto chama de um bombardeio dos signos daí esse bombardeio dos signos que a massa supostamente repercute ela é interrogada ou interrogada por ondas convergentes por estímulos luminosos e linguísticos exatamente como estrelas distantes não um modo de comunicação nem de sentido não há mais comunicação mas um input e output ou seja um conjunto de reações em cadeias dirigidas para que a massa consiga consumir mais e apenas isso esse é o objetivo que a massa consuma cada vez mais em vez de se transformar a massa em energia se produz mais massa e essa é a lógica não dá para transformar a massa em um conjunto de seres pensantes e que tem o poder de decidir o seu futuro a massa só serve para se produzir mais massa e esse é o objetivo dela a massa só é massa porque sua energia social já esfriou é um estoque frio capaz de absorver e neutralizar as energias quentes ela se assemelha a esses sistemas semi mortos em que se injeta mais energia então a massa só serve para produzir mais massa por último a massa é então mercadoria ou seja a massa unicamente serve para manter o nível social econômico das classes mais abastadas nossa professor mas isso é um absurdo isso não pode acontecer isso é horrível não não é horrível é o real o real descrito por Hegel ou seja o real é aqueles que são mais inteligentes financeiramente dominando aqueles que são menos inteligentes financeiramente não basta mais produzir sentido se ele o faltasse nós o produziríamos sem demanda sem receptividade então tem uma música que chama espinheira danada oê que espinheira danada que o pobre atravessa para sobreviver o que significa isso eu sou um ótimo cantor é a primeira coisa que significa mas a segunda coisa que significa é que o pobre eu vou usar uma linguagem bem chula agora o pobre está tão lascado mas tão lascado que ele precisa encontrar o sentido para a sua vida se o único trabalho que ele encontrou é um trabalho de trabalhar não sei quantas horas trabalhar todo dia de não ter folga de não ter hora extra ele vai ter ainda que fazer um esforço enorme para que ele consiga agradecer por aquele trabalho que ele ainda encontrou que ele é incapaz e ele não tem estrutura econômica para ele conseguir então se tornar um empreendedor então a massa se cala como um animal acuado e aí eu trago para vocês a imagem do Don Quixote ou seja daquele indivíduo que sonhou tanto em sair da situação de miséria que acabou vestindo-se de uma armadura e lutando contra esses heróis o melhor contra esses dragões imaginários que eram os moinhos de vento ou seja o espírito do próprio capitalismo inserido no cotidiano dessa obra fantástica que é a obra Don Quixote Por fim a massa se cala como os animais e seu silêncio é comparável ao silêncio dos animais Embora examinada até a morte ela não diz nem onde está a verdade a direita a esquerda e nem o prefere a revolução a repressão ela não tem verdade nem razão embora lhe emprestem todas as palavras artificiais esse silêncio insuportável é a incógnita da reação ou da equação política que anula todas as equações políticas posteriores então resumindo e fechando eu e vocês nós somos a massa e aí eu fecho com essa música que eu trouxe para vocês ontem engenheiros Havaí Dom Quixote muito prazer meu nome é lutar lindo de outros tempos mas sempre no horário deixe fora água muito prazer meu nome é lutar a porta dos carros que de fora do par tem o sangue no chão do carros um prazer cada vez mais raro pra eu te tramitar um tanque de terra vai mais que é terra um dia de pôr raro de espadas fora do barato muitos negócios que aquele empresário muito prazer me chama de lutar por amor as causas perdidas eu canto bem que até pode ser tudo bem seja seja por amor as causas perdidas por amor as causas perdidas é isso aí gente Tchau.